Olá, tudo certinho? Aqui é o Quirzinho, trazendo mais um vídeo de Minecraft. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Quirzy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje eu tô trazendo Minecraft Factions, galera. E eu tô com o Croc e com o João Dimas, só que o João Dimas não vai conseguir falar porque tá sem fone, então tá só o Croc com voz. Fala aí, Croc. Boa noite. Ah, não é a noite, Jenna. Oi. É, então, sei lá. Então, ô galera, eu tô com essa skin aqui porque de Homem-Aranha todo mundo sabe que sou eu e fica correndo atrás de mim no mapa. Os caras ficam correndo atrás de mim. E agora eu sou o Peter Parker, cara. Então eu tô de Peter Parker e se o bicho pegar eu viro o Homem-Aranha, eu uso os poderes. Não, de qualquer jeito eu vou estar usando o poder, só não vou estar usando a máscara, né? Então, enfim, eu tô de Peter Parker. E o que eu vou fazer no vídeo de hoje, galera? No vídeo de hoje eu percebi que tem o castelo do Alec aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha o castelo do Alec, mano. Os caras tão fazendo o castelo do Rei Alec ali, tá vendo? E o que que é o objetivo? O objetivo é ser a gente chegar lá de fininho e matar todo mundo. Chega aí, ó. Ó, então vamos esperar ficar de noite. Falta pouquinho tempo no meu relógio, ó. E se liga, olha aqui. Olha ali, os caras tão fazendo a base ali, ó. Os caras tão, mano, os caras tão fazendo a base na frente da minha. Ai, gente, é muito bom o Factuals. É muito bom o Factuals. E os caras fizeram uma cruz ali de sinal de paz, mano. Olha lá, olha lá. Tá vendo a cruz? Não parece que eles vão fazer uma construção, tipo, não é pra ser base. E sim, tipo, se fosse uma build battle, pra construir só uma base, assim, pra ser a melhor base de todas. Mano, os caras é maluco, gente. Então o que que eu vou fazer? Vamos esperar ficar de noite? Que já está ficando. E eu vou meter o louco, gente. Eu não tô nem aí, mano. Eu vou matar, mano. Que se dane. Não esquece da armadura, hein, doido. Os caras não vieram atrapalhar meu vídeo? Você tem osso aí, ô Croc? Osso... Tô aqui na base deles, já. Já achei, já achei. Achei, já achei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir... Eu sou eu, sou eu, relaxo. Você tem bastante bloco? Bloco... Eu tenho 42 madeiras sem ter craftado elas e 46 já craftado. Ó lá, deixa os caras nos ver não, deixa os caras nos ver não, deixa os caras nos ver não, deixa os caras nos ver não. Deixa os caras nos ver não. Eles estão ali, você viu eles? Eu vi, eu vi, não deixa eles ver não. Não, pior que não, eu vi ninguém. Eu vi já, eles estão ali, eles estão ali. Não deixa os caras nos ver, pelo amor de Deus. Calma aí, espera aí, espera aí, espera aí pra atacar. Ai, Croc, aí deu ruim, eu não vim com picareta. Já acharam a gente, já acharam a gente, já acharam a gente, já acharam a gente, estão vindo matar. É o Eric que matou um cara. Eu esqueci picareta. Eu tô aí embaixo, espera aí, a gente vai descer? Não, pra não derrubar a gente. Vamos por aqui então, ó. Os caras já fizeram isso aqui, ó, como você pode ver. Os caras foram bem espertinhos, ó. Tem picareta aí? Tenho, 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 você quer de ferro? Então, dropa aí, dropa aí, dropa aí uma pra mim, fica com uma e dropa uma pra mim. Dropa aí, eu tenho uma de diamante, eu te dei uma de ferro aqui. Não, de boa. Aí sabe como é, pra eles não ver a gente, ó. Vamos fazendo assim, ó. Espera, eu tô com, eu tenho sete blocos, você consegue me dar um pouco de bloco depois? Ó, vai quebrando aí. Hum, água. Olha o que eu achei, olha o que eu achei. Eu não sei, eu não sei, espera aí. Espera aí, eu tô indo, eu tô indo. Quebrei as camas, quebrei as camas, quebrei as camas. Ai, quebrei as camas, gente. Eu quebrei as camas. Eu peguei as camas deles. Eu peguei, roubei a cama, roubei a cama. Eu também, eu também. Eu vou pegar, eu vou ver os itens deles. Pega aí, pega aí, pega aí. Só tem bola de neve no baú, só tem bola de neve. Pega a cela de cavalo, pega a cela de cavalo, pega a cela de cavalo que não vai fazer ataque de cavalo. Nossa, mano, obsidia, isso. Pega a pólvora aí, pega a pólvora. Mano. Ele teou bigorna, bigorna, ele teou bigorna. Pega a bigorna, pega a bigorna. Peguei, peguei, peguei. Quebra tudo aí, mano. Inventário cheio, tá? Ah, mano, se eu tivesse vindo com as TNT... Se eu tivesse vindo com as TNT, o quê? Placa não? Placa não. Cê viu esses caras, mano? Eu quebrei a cama. Ai, gente, eu quebrei as camas, mano. Tô nem aí. Esse é o Factons, galera. Eles não vieram. Rouba a tocha, rouba a tocha, rouba a tocha. Eles vieram declarar guerra, não vieram? Agora eles vão ter guerra, gente. Eles vieram declarar guerra. Ah, cê já vazou, já vazou? Não, tô aqui, ó. Não, cê tá aqui. Tá, vamos tirar as tochas. Cê tem algum bloco aí só pra, sei lá, ficar colocando a data? Cara, 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 cara. Cadê? Cuidado, cuidado. Eles vão querer te derrubar. Opa. Eles vão querer tentar derrubar, gente. Eles vão tentar fazer isso aí. Derrubei. Ah, eu derrubei. Pega os itens, vão pegar os itens. Ah, muito bom. Galera, na próxima eu vou ter que fazer isso com o Facecam, galera. Na humilda, mano. Eu tô dando muita risada, gente. Eu tô dando muita risada. Não é pouca risada que eu tô dando, não, galera. Eles já tão pegando aqui os itens, ali, ó. Já pegaram ali os itens. Opa. Para comigo, comigo, comigo. Eu pulei, eu pulei aqui. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Peraí, peraí, eu tô vazando. Eu pulei na água, pulei aqui na água. Não, não sei onde a gente tá vindo. Sobe aqui, sobe aqui. Pula, ó, ó. Ó, tem água. Eu já pulei aqui embaixo, ó. Tô colocando água. Eu matei essa... Matei? Isso. Boa, boa. Tô subindo, vou subir. Eles saíram do... Eles tão quitando. Ele quitou. Caramba, mano. Era, eu não sei onde é que você tá, não. Onde é que eu vou? Eu vou pra nossa base. Isso, isso. Olha pra nossa base. Cadê? Olha pra nossa base. Peraí, eu tô aqui na água, eu tô aqui na água, eu tô aqui na água aqui, lá embaixo. Mano, depois a gente tem que vir com dinamite. Não, não morri de queda. Meu Deus, um coração, um coração. Mano, come aí, come aí. Não, miúdo, eu tô aqui perto dos slimes, mano. Tô vendo você, olha aí, eu coloquei água aqui, cara. Eu sei, mas eu não consegui ir por aí. Nossa, mano. Lápis azul, ele é bom. Lápis azul, ele é muito bom, né? Aí também tem cama, tem cama no loot crate. Já peguei, eu tô cheio de cama, mano. Você não tem noção. Beleza. Eu não tô achando a bigorna, cara. Eu tô olhando aqui, eu não tô achando a bigorna. Nossa, mano, eu não tô achando a bigorna. Vai, o Matheus vai me matar. Parece que eu não tenho nada. Mas eu não tô achando a bigorna. Não deu muito certo esse ataque não, viu? Ah, lógico que deu, mano. Já destruímos o pau deles, soubemos onde eles estão agora. Ah, por mim não deu não, mas por você deu tudo certo. O vídeo ficou bom, pelo menos o início. Talvez a gente ataque mais, né? É. Mano, eu não achei a bigorna, mano. Não achou, velho? Não, não achei. Achei diamante. A bigorna ia ajudar demais. Ah, mas é fácil fazer. Doze diamantes, os caras tinham. Doze diamantes. Tá, bigorna, realmente eu não achei bigorna. Não, eu que tinha. Eu que tinha esses doze diamantes. Doze diamantes era meu. Eu achei a bigorna, achei. Achou boa, boa. Nice. Beleza. Já era, galera. Já era, mano. Os caras não quiseram zoar aí. Os caras vieram me atacar, mano. Agora a gente que fez o ataque neles, galera. Mano. Os caras quis declarar a guerra. É a guerra que eles vão ter. Então, galera. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês que estão assistindo o vídeo. Eu tô com uma ideia de fazer a base exposta. Mas, tipo, fazer uma muralha, tá ligado? Tipo, fazer literalmente uma muralha. E vai ficar muito zica. Tipo, eu faço em live qualquer coisa. Aham. Eu faço em live qualquer coisa, tá ligado? E fazer uma muralhona, tá ligado? Tipo, um bagulho bem grandão, bem grandão mesmo. Com passagem secreta e etc. Beleza? Que nem os caras tinham uma passagem secreta e eu descobri, tá ligado? Porque, mano. Os caras fizeram uma passagem secreta. E tava muito óbvio. Porque eu ainda falei. Ó, eles subiram por aqui. Você viu eu falando no vídeo, ô Croc? O quê? Porque eles... Por onde eles tinham subido. Eles deixam muito óbvio. Vocês vão ver no vídeo aí. E, galera. Mano. Tá épico demais, cara. É épico demais. Esse é o Fections que a gente conhece. Ah, o Matheus tá atrás de mim. O Matheus tá atrás de mim. Ai, gente. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez o ataque, mano. Zoamos lá. Os caras não vieram zoar. Gente, então vamos zoar. Eu me arrependi de não ter ido com o TNT, mano. Os caras tá construindo o Castelo do Alec. Mas eu vou atacar de novo, gente. Vocês tão vendo que eu vou atacar de novo. E é isso aí, mano. Se os caras não se mudar, vai ter ataque contra ataque. Toda hora. Ataque contra ataque. Ataque contra ataque. E é isso, mano. Tem alguma coisa pra falar aí, ô... Ô Croc? Eu ia chamar de Matheus e depois de Wongu, mas... Olha, eu não tenho nada demais, não. Porque eu morri, mas o ataque foi bom. Pelo que a gente roubou tudo deles, cama e tem armadura. Olha o tanto de cama que eu tô... Eu tô com três camas no meu inventário, mano. Ah, então já dá pra nós marcar um spa. Mas vai ter que fazer mais cama. Vai. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiu até agora. Pra quem quiser conversar comigo, meu Instagram tá aparecendo aí na tela agora. E o meu Discord tá aqui na descrição, junto com o grupo dos inscritos. Entram lá, que só tem gente bacana, só tem gente legal. E é isso aí, velho. Tamo junto, rapaziada. E é nóis. Falou. E é nóis.